Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre a teoria da deriva continental e das placas tectônicas. Uau, que dinossaurão é esse? É quase isso. Vamos tentar entender aqui, porque quando a gente fala de placas tectônicas, a gente sabe que foram o continente, a África, a América que se separaram. Mas é isso, é só isso. Mas a gente tem que entender que existem processos muito além que aconteceram e como é que as pessoas chegaram em todas essas informações. É sobre isso que eu vou falar hoje. Vamos falar sobre toda a história desses cientistas que mostraram para a gente como é que os continentes se formaram e são o que eles são hoje. Vamos entender? Olha só, nós dividimos essa parte em duas teorias. A primeira delas, a teoria da deriva continental. E a sua sequência, a teoria das placas tectônicas. Mas afinal, por que isso? Porque são duas teorias diferentes, mas que elas são totalmente complementares. Uma precisou da outra para funcionar de fato. Um certo dia, por volta de 1913, um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener, ele estava lá na sua casa, sossegado, olhando o seu mapa, provavelmente lá na sua sala, e de repente ele percebeu que a América e a África tinham silhuetas no seu formato que se encaixavam. E ao perceber isso, ele começou a fazer outras relações. E viu que a ilha de Madagascar, na África, ele se encaixava justamente com o litoral da Namíbia, que a Papua Nova Guiné, na Oceania, ela se encaixava com a Austrália, a própria Antártida, ela fazia o encaixe com o sul da América do Sul e com a Oceania também. E ele começou a ter diversas sacadas e começou assim, ué, será que um dia os continentes não estavam unidos numa única forma? E ele que chegou na faculdade, no dia seguinte, ele chegou dizendo, mas de novo pessoal, eu cheguei a uma certa conclusão. Percebam que todos os formatos de todos os continentes, eles meio que se encaixam. Papua Nova Guiné com a Austrália, Madagascar com a parte aqui do Moçambique, a costa do Brasil com a costa africana e vários outros. Será que um dia eles não foram unidos numa única massa continental? A galera começou a dar risada. Ah, você está viajando, cara, como é que isso vai acontecer? E tiraram muito sarro dele. Ah, você está assistindo muitos filmes de ficção científica. Nem existia naquela época, mas vamos imaginar que fosse isso. Mas ele ficou extremamente chateado, porque ele acreditava de fato que isso poderia acontecer. Então ele chegou e disse, não, então eu vou provar isso. E ele começou a pesquisar através de uma outra ciência. Olha lá a interdisciplinaridade chegando. Ele foi atrás da paleontologia. E ele tinha a seguinte conclusão. Se um dia os continentes estivessem unidos numa única massa continental, era muito provável que eu iria encontrar um fóssil de um mesmo animal em continentes diferentes. Pois se esses continentes nunca estivessem unidos de fato, seria um pouco provável que um animal terrestre nadaria por 3.200 quilômetros, que é a distância mais curta do Oceano Atlântico entre a América e a África, por exemplo. E sabe o que aconteceu? Ele encontrou. Ele encontrou um fóssil de um réptil chamado Mesossauros. Sabe aonde? Na costa de Santa Catarina e também no deserto da Namíbia. Essa regiãozinha ali acabou sendo bem importante, porque o mesmo fóssil em continentes diferentes era um grande achado. Quer dizer que nós temos então a primeira evidência que de fato um dia esses continentes estavam unidos numa só massa continental, que ele passou a chamar isso de Pangeia, que é do grego pan, todas, géia, terra, todas as terras rodeadas por um único oceano chamado de Pantalassa, talassa a água no grego. Então, ele tinha essa ideia. A primeira evidência estava chegando de que um dia esses continentes estavam unidos. Só que ele foi além. Ele encontrou uma planta também daquela época chamada Glossopteris, uma Pteridófita. Pteridófita, você vai aprender isso bastante em biologia e nas ciências também. Então, ele encontrou não só aqui entre a Santa Catarina e a região da África, mas sim em diversas outras áreas. Na região do Nordeste Brasileiro, pegando todo o deserto do Saara, na região da Índia, na Antártida, na Oceania, formando uma grande faixa de territórios onde de fato acontecia o mesmo evento, o mesmo fóssil da mesma vegetação. Olha que coisa incrível. Quer dizer, então, que estava cada vez mais forte essa ideia de que um dia os continentes estavam unidos. Só que daí ele deixou de lado um pouco a paleontologia e ele foi para a paleoclimática, que é o estudo do clima há tempos muito antigos. Então, ele começa a fazer perfurações no solo para definir como era o clima há milhões de anos atrás. E ele percebeu que lugares onde tinha glaciações são lugares hoje onde são áreas de deserto e que não corresponderiam ao mesmo espaço. Isso só poderia acontecer se de fato os continentes tivessem se movido ao longo dos tempos. Nesse formato, ele consegue mais uma evidência, a paleoclimática. Então, ele consegue determinar que de fato um dia estavam todos os continentes unidos há cerca de 220 milhões de anos, formando esse bloco chamado de Pangeia, que com o tempo, lá por volta de 200 milhões de anos atrás, começa então um processo de separação que dá origem a novos continentes, uma grande massa continental ao norte, que passamos a chamar de Laurásia, enquanto que existe uma outra massa continental ao sul, que passamos a chamar de Gondwana. Com o tempo, há 135 milhões de anos, essas massas começam a separar a região da Índia, se separa de Gondwana e começa então a entrar em rota de colisão com a região da Eurásia, que vai acontecer isso lá por 65 milhões de anos, até alcançar e formar o planeta há cerca de 30 milhões de anos, o que nós temos hoje. Então, houve de fato essa separação. E ele estava lá, disposto a mostrar para todo mundo o que isso de fato aconteceu. Chega então Alfredo Wegener na faculdade, reúne toda a comunidade científica e diz, ó, por causa desses formatos, por causa dessas evidências da paleontologia, da paleoclimática, que eu digo que um dia a Terra estava formada num único supercontinente. E depois se separou com o tempo. E todo mundo aplaudiu, ficou feliz, mas daí um cara levantou a mão e disse assim, mas pera, somente você provou que um dia os continentes estavam unidos numa única massa continental. Mas o que fez ele se mover? Qual era o combustível? Que forças fez isso acontecer? E aí deu uma interrogação na cabeça dele, porque ele de fato não tinha estudado isso. E aí começa uma outra fase, a da pesquisa de que formas isso aconteceu. Só que não durou muito, porque em 1930 Alfredo Wegener acaba falecendo. e demora cerca de 35, 38 anos, mais ou menos, para que essa ideia comece a voltar nos meios científicos. E ele vem com dois cientistas lá dos Estados Unidos, Robert Palmer e Donald McKinsey, que resolve retomar as ideias aí da teoria da deriva continental. E ele começa a perceber indícios do que poderia fazer com que os continentes se movessem. Inicia aí uma nova fase desse processo, que se chama teoria das placas tectônicas. Então, esse processo vai dizer o quê? Como é que as coisas acabaram acontecendo? Dessa maneira, então, nós vamos retomar uma informação, a formação das camadas da terra. Quando nós tínhamos lá a crosta, o manto e o núcleo, nós temos aqui dentro, na metade aqui, de todo o processo, o manto, onde nós temos o magma. Esse magma, ele está quente, mas ele está enclausuradinho aqui, nesse meio. Só que como nós temos um processo físico dos fluidos, que nós chamamos de convecção, isso aqui acabou sendo bastante importante. Então, o magma, ele fica bastante quente e ele vai chegar perto da crosta, que vai estar mais frio, ele vai ficar mais pesado e vai tender a vir em direção ao núcleo. Só que quando ele chega perto do núcleo, ele vai ficar aquecido, vai ficar mais leve e a tendência dele é se elevar até chegar à crosta de novo, que vai se resfriar e ele vai fazer esse ciclo. Esquenta, esfria, esquenta, esfria. Formando, então, o que nós chamamos de corrente de convecção. Essa corrente de convecção, ela é muito importante porque ela tem várias coisas. Desde o balão, que acaba sendo elevado para o sol, desde a panela de pressão. Gente, a panela de pressão, ele forma esse processo de convecção. Ele é aquecido embaixo, ele é elevado até chegar na tampa da panela que se esfria e vai fazendo esse movimento. A panela de pressão gera uma pressão, não é não? Porque a terra era fechadinha, hermeticamente. Então, imagine o que era uma panela de pressão sem um pino, por exemplo. Ela vai gerar uma pressão danada ali dentro. E essa pressão vai gerar, e vai gerar, e vai gerar, até a hora que ela não vai se aguentar e vai se romper. E vai liberar essa pressão. Se a panela de pressão não tiver o pino, ela vai explodir, não vai? Com a terra aconteceu a mesma coisa. Só que em vez de explodir, ela se partiu, fragmentou a crosta terrestre em diversas partes. E a essas partes, Palmer e Mackenzie, passam a chamar de placas tectônicas. Essas placas tectônicas, então, passam a ser a casca desse grande ovo que é o planeta, que estão aí flutuando. E elas estão fazendo esses movimentos. Quando há a pressão interna do processo de convicção, gera o quê? Gera essa ascensão do magno, que vai empurrar cada placa para um lado. Essas placas tectônicas, então, principalmente essa da América do Sul da África, elas vão tender a se afastar, formando um movimento divergente. Essa divergência das placas vai fazer com que essa placa aqui vai de encontro a outra placa que está aqui, que vai fazer um processo de convergência. Essa convergência aqui vai dar origem às grandes cadeias de montanhas. Enquanto que essas aqui vão fazer grandes fossas tectônicas e cadeias meso-oceânicas que vão dar origem a vulcanismo. Aqui vai ter muito movimento de terremotos. Então, todo esse processo, esse movimento da pressão interna, do movimento de convicção do magma, é que fez com que gerasse esses movimentos. E eu vou dizer, esses movimentos continuam acontecendo o tempo inteiro. Se vocês perceberem, existem diversas áreas de instabilidade tectônica no planeta, de instabilidade de muitos terremotos, como é o caso da região de Las Vegas, nos Estados Unidos, onde está acontecendo um movimento de placas tectônicas constante. Na região do Japão, nas áreas onde há encontro das placas, na Cordilheira de Himalaia, por exemplo, todas essas vão ser áreas onde temos essas pressões, esses movimentos convergentes e divergentes acontecendo. Veja que coisa linda. As ciências trabalhando para desvendar o mundo. A geografia é uma grande ciência também, assim como a paleontologia, a climatologia, as outras ciências, como a biologia, a física, a química, todas prontas para desvendar esse grande planeta Terra. Nós vimos lá de Alfred Wagner, que desde o seu pensamento lá na sua casa, quando ele pensou que um poderia encaixar no outro, até quando os físicos Robert Palmer e Mackenzie começaram a pensar na estrutura da Terra e as forças de pressão que aconteciam e chegando em todos os movimentos, onde há separação das placas, onde há união, formação das montanhas, formação dos terremotos acontecendo o tempo inteiro. Vejam que coisa linda é a ciência, essa interdisciplinaridade, pessoal. Todas elas unidas para melhorar o conhecimento do mundo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter assistido o LAP aqui e tchau, tchau!